Olá, pessoal! Estamos aqui novamente. Sou o professor Guilherme Claude e sou o professor para os nulos anos de Geografia da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Na última aula, nós abordamos o capitalismo, certo? Então, por que eu abordei o capitalismo? Porque ela é fundamental e importância para compreendermos a aula de hoje, que é a aula de hoje é os processos da globalização. Aliás, precisamos primeiro compreender o que é globalização, galera. Olha aí, ó. Ah, na aula anterior, esqueci de colocar o tio, tá? Então, aqui, ó. Corrijam aí, tá? Muito bem. O que é a globalização, afinal? Bom, a globalização, muitos autores, alguns autores falam que a globalização nada mais é do que uma integração, um fenômeno. Então, vamos lá. Primeiramente, olha, ela é um fenômeno atual, tá? Ela é um fenômeno atual, né? Então, é contemporâneo. Gente, precisamos compreender. Ele é um fenômeno que vai integrar, olha aqui, integração. Se ela é global, então, é um fenômeno mundial, certo? Fenômeno de integração mundial que vai acontecendo o quê? De maneira progressiva. Mas como assim? Ora, se ela é um fenômeno que vai integrar mundialmente, ela vai integrar o quê? Mercados. Ó, mercados. Que mercados são esses? Financeiros. Ora, lembra-se que na última aula nós falamos do capitalismo? O que é o capitalismo? É um sistema socioeconômico no qual você tem os donos dos meios de produção e você tem os trabalhadores. Então, os meios de produção são a minoria, os trabalhadores são a maioria. Os trabalhadores fazem o quê? Eles produzem a mercadoria e aí, com a venda da mercadoria, os donos dos meios de produção vão pagar o salário dos trabalhadores e ainda gerar o lucro. Ok. Então, aqui nós estamos falando de mercados financeiros, mercados mundiais. Gente, mas como tudo isso aconteceu? A globalização foi um processo no qual teve avanço, surgiu após os avanços tecnológicos. Que avanços tecnológicos são esses aqui? Ora, vamos aqui compreender que se hoje nós temos um celular, e esse celular, ó, esse celular, é o quê? Ele é fruto, o quê? Dos avanços da telecomunicações, tá? E se hoje nós temos também isso aqui, ó. Alguém sabe o que que é isso aqui? Ó. Se nós temos um computador, por causa que foi o quê? Graças aos avanços tecnológicos. Então, gente, olha como é que isso tudo aqui está conectado. Por isso que ela vai promover essa integração mundial. E isso aí se deve ao quê? Aos avanços tecnológicos, promovidos também em função dos meios também de transportes. E você acha que os transportes também não entram aqui? Entra assim, ó. Transportes. Por quê? Gente, eu produzo a mercadoria. Precisamos de uma rede de transporte mais eficaz, mais integrado, tá? Então, gente, olha a globalização, como ela vai abranger uma série de fatores. Então, precisamos entender. Globalização é um fenômeno que promove a integração mundial de mercados financeiros e mundiais. Ela foi o quê? Essencial graças aos avanços tecnológicos, que também vai promover também avanços no meio dos transportes. E isso tudo aí vai o quê? Fomentar os blocos econômicos, tá? Os blocos econômicos, então, são o quê? São os países que vão fazer essa chamada integração mundial. Olha só a seta girando. Então, isso é globalizar, isso é integrar, isso é um fenômeno. É o que estamos passando por hoje, nessa atual conjuntura internacional, na geopolítica, tá? Então, vamos lá. Essa aula aqui serve o quê? Como introdução para as aulas seguintes. Nós falamos do capitalismo para poder falar sobre a globalização. Então, os processos globais nós vamos estudar nas aulas seguintes, tá? Por enquanto, ficamos por aqui. Estude, então, pela Rede Minas e pelo seu material de estudos, tá? Enquanto isso, é só você ficar atento a essas aulas aqui e aos meus podcasts que estão disponibilizados aí, tá? Muito obrigado e até a próxima, gente! Tchau! 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 Tchau!